E aí nós ganhamos muitos prêmios Chegou um pacote gigante Ontem era pra eu ter aberto, mas não deu tempo Ah, é pra você mesmo, ó Tem um coraçãozinho Ah, pra você Esse é da mãe? Eu sei, porque tem florzinhas Florzinha? Toda roupa de mulher tem florzinhas Short saia Será que vai servir? E tem um monte de bermudia simplesinha pra ir pra creche Só que é uma dica, hein Pra mamães que vão colocar o filho na escolinha aqui japonês Eles andam aqui com um paninho, rancatinho Boa tarde, gente Tudo bem Estou aqui na correria Mas nós recebemos uma encomenda E eu vou mostrar pra vocês Por isso que eu vim aqui gravar rapidinho Então não reparem na bagunça O Pedro O Pedro é mais vaidoso do que eu, tá? Ele gosta dessas coisas, né filho? Tem uma promo da Shen Que tem um link Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo Eu te mando o link, né? Aí você entra Só aqui no Japão No Brasil eu não sei como que funciona E aí você entra lá no link E tá uma alfebre aqui Aí roda É a mesma roupa? É igual? Ixi, tem tamanho que clicou errado Mas é bom pra ir pra creche Aham O Pedro já tá abrindo Calma aí, Pedro Pra gente abrir junto com o pessoal Dá oi pro pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, gente Tem roupa nova Põe os shorts Tá de cueca Então E aí você entra pelo link E aí você pode comprar algumas coisas também Você roda a roleta e você ganha vários pontos E aí tem gente que compra um monte de coisa E tipo, paga mil ienes Você escolhe dez itens, né? Na verdade E aí você escolhe o que você quiser Tem um monte de opção lá E aí você paga mil e poucos ienes É bem baratinho mesmo E aí no caso Eu participei É... Entrando no link E encaminhando o link Pra outras pessoas Mas aí você precisa encaminhar Pra várias pessoas E aí nós ganhamos muitos prêmios Chegou um pacote gigante Ontem era pra eu ter aberto Mas não deu tempo Nossa, Pedro Não joga, filho As minhas E aí eu peguei roupa Eu não sei a qualidade da Shein As pessoas gostam Mas eu nunca comprei A única coisa que eu comprei lá Foi a segunda do Pedro Pra piscina E eu gostei Né? Mas assim Outras roupas eu nunca comprei Então a gente vai ver Se dá pra usar no dia a dia Isso que eu escolhi Ou se vai ficar mais Eu digo assim Pra passear Ou se vai ficar mais Pra bater mesmo No dia a dia, né? Vamos abrir? Aham, eu já tô abrindo Ó, vem tudo em pacotinho Assim, separado Vieram 39 pacotinhos desses E a mãe comprou pro Dudu Uma roupa de... Daquelas cartinhas Daquelas cartinhas Como que eu dou? Que cartinha, Pedro? Daquelas cartinhas Ah não, aquele era meu Deixa eu pôr a câmera assim, gente Você dá pra ver Aquela Essa daqui, gente Ó Essa que eu tava falando É, o pano Ele... Esse aqui que eu abri Pelo menos o pano É bem simples Mas pra criança Que nem eu falo Pra criança, gente Nossa O Eduardo já é mais velho Então ele é mais chato Sabe? Pra roupa Mas até assim Pra gente tem roupa Que não dá, né? Que a gente não gosta Assim, do material Principalmente nesse calor Daqui do Japão Dependendo do pano Você fica assim Sezudo, né? É complicado Mas pro Pedro Esse pano aqui É bem simplesinho Mas pra criança Ele usa em tudo quanto é lugar E na creche São duas trocas De roupa todo dia Fora a troca de roupa Que ele chega aqui, né? Olha, gente Olha, esse aqui É meu do Toy Jerry Tá animado? Tá animado? Por isso que eu quero abrir tudo Você gosta, né? Vem pra cá Toy Jerry, Toy Jerry Mas tem que abrir Tem que ir arrumando Peguei várias meinhas Ó, minha Também é coisa que Tipo Vai rápido, né? Estraga rápido A gente joga fora Olha que bonitinha Do Toy Jerry Olha as cuequinhas Hum? São feitinhas As cuequinhas As cuequinhas, né? Ai, que bonitinho Olha ele Que parece com o sura Peguei a cuequinha Pra ele Veio Vieram quatro Ó, no pacotinho Que bonitinhos Mas eu peguei mais cueca Não tem mais cueca Ou não? Eu acho que não Não? Eu não sei se tem As meninas Veio mais um igual É, a cueca A mãe pegou bastante mesmo Porque Vai uma cueca lastrada Você já tem isso, né? É só cueca aqui em casa, né? Tirando eu Você já tem isso? Hã? É o gober Peraí Olha aí, ó As meias Peguei bastante, ó Tem coisa melhor Do que ser tudo de graça Na faixa? Depois tem que lavar tudo Aí mais cuequinhas Ai, gente Como que eu não uso desenho aqui? É os Dos Flintstones Ah, Flintstone Flintstone Nossa, essa aqui Acho que é pequena pra mim, hein? Nossa, essa aqui O material é bom, hein? E se for pequena É pra mim Mas eu acho Que era feminina Mas vai É que o modelo É de mulher, ó É pequena Nossa, que diferente essa É de cacto De cacto É, essa é minha também Uma blusinha Depois eu tenho que experimentar Então eu fiquei bem perdida Com os tamanhos Porque eu nunca comprei, né? E mais aqui Short saia Será que vai servir? Aí, ó Olha o que lixo tá aqui Bonito ele Aqui parece um lixeiro O material é bom O jeans é bom Agora que nem eu peguei Essa bermuda, ó Pro seu irmão Aqui parece um lixeiro Porque tá cheio de lixo Ai, que bonitinha Pra você, ó Bermuda jeans Pra levar a parte cola Não, pra usar pra passear Esse aqui, ó Só tem bolso O que mais? O Pedro também Ó, bermudinha Ah, essa aqui O pano já é melhor Do que aquela outra Nossa, eu tenho três dessas É, bermuda Pra você ir pra escola E ele tem um monte de bermudinha Simplesinha pra ir pra creche Só que é uma dica, hein? Pra mamães que vão colocar O filho na escolinha aqui Japonesa Eles andam aqui com um paninho Rancatinho Um paninho pequeno Que tem que ficar no bolso E o pano grande também Então quando não tem bolso Na bermuda Ele reclama Ele não quer colocar Aí eu comprei bermuda com bolso, ó Quando tem Quando não Quando não tem bermuda com bolso Quando a mãe coloca bermuda sem bolso A gente pode colocar aqui É Mas você fala que cai, né? Uhum A mamãe comprou bermuda com bolso Que ele tá bronca, tá? Ih, o garfos Então, ó Essa aqui Já o pano não é legal Principalmente pra esse calor É roupa mais pra ficar em casa Por aqui Tipo, não gostei muito do material, não O garfo, o garfo Mas também deve ter pagado bem barato Gente, nossa Vocês viram, ó Deu 25 mil, acho 25 mil ienes, né? Que eu ganhei 39 pacotes, né? Peças É muita coisa Olha que bonitinha Do garfo Que eu peguei pro Pedro Esse aqui é pro Dudu, mamãe? Eu não sei Tem que abrir Que tem... O Eduardo usa praticamente o mesmo número que o do seu pai Então... Ó, eu peguei cueca pro seu irmão Esse aqui eu acho que é cueca pro seu irmão Mas acho que é pro Dudu Porque é o tamanho Ah, acho que esse é do papai Dos Flintstones Ah, o material dessa é boa também Mas acho que é do Dudu Então... Esse Acho que esse aqui é do Dudu Só que você voltou Ou é seu irmão? Ou é do papai? Não sei Eu sei daqui Eu nem sei, Pedro É tão pequeno Deve ser do seu pai, viu? Olha quantas coisas Ah, esse aqui é bermuda Camiseta É do lixo Rupa de zebra Esse acho que é da mamãe Deixa eu ver se é essa Nossa, a dos Flintstones que eu peguei Que eu queria Ela é... Pequena Ah, é pra você mesmo Ó Tem um coraçãozinho Ai, que fofinho Parece Parece meu É tão pequeno Mas que nem cabe em você Mas Acho que é um Tanger Bonitinha, gente Bem bonitinha Mas que nem cabe em você Será que não cabe na mãe? A mãe pegou outra parecida também Tanger Essa é pra você Nossa, é tão grande Essa é grande já Essa já é maior Vai ficar grande Eu acho que quando tiver Os oito anos Eu acho que essa vai caber Tanger Bonitinha essa aqui, ó Então eu falar Ai, quando é criança Assim, né Do tamanho do Pedro É tudo tão baratinho Nossos conjuntinhos Nesse aqui eu ganhei Mas Mesmo pra comprar A gente é muito barato E ele gosta de personagem Pra ele Qualquer roupa Tá boa Sabe? Não fica escolhendo Agora quando começa O Eduardo não escolhia Olha essa que bonita Agora já tá adolescente Ele olha e fala Ai, essa eu não quero Ai, essa eu não quero Ai, aquela eu não quero Já começa a escolher Aí, ó Cadê a camiseta Pra fazer o conjunto É essa? Ah, bonita Ó, vai dar pra aproveitar Bastante Eu fiz uma limpa Esses dias no armário dele Não sei Como perdem roupa, né Esse aqui é muito pesado Do que o outro Perdem muito a roupa Esse aqui é muito pesado Do que o outro Esse eu acho que é da mãe Também Peguei a camiseta Mais um do Dr. Jerry Ah, é Jardineira Jardineira? Nossa, o jeans é bom O jeans eu gostei Só tem que ver agora se serve Esse aqui é pro papai Ou pro Dudu Eu acho que esse é do Dudu Porque é meio magrinho esse Então acho que é do Dudu Esse aqui é pra você Esse é da mãe? Eu sei Porque tem florzinhas Florzinha? Toda roupa de mulher Tem florzinhas Eu vou Não tenho Só É sua Só que é bem pequena Essa aqui Isso tem bastante pouco Ah, é É florzinha Nossa, mas é grande E é esse Pequena E é grande Vamos ver Acabou? Só tem mais um? Não acabou ainda não Tem Tem Não acabou ainda não A gente tem ainda Nossa, é tudo isso, Pedro? Camiseta Eu vou abrindo E eu vou dando pra você Tá Nossa, eu falo Se juntasse Dinheiro Igual junta lixo, né? Tava bom Olha quanto lixo tá aqui Ah, esse aqui é da mãe também É um short saia Eu vou Depois eu vou experimentar tudo Aí o que eu gostar Eu vou indicar pra vocês Eu também Vou mostrar Aqui Que a gente Eu tenho essa dúvida, né? Tipo assim Ai, vou comprar Mas e qual o tamanho, né? Será que fica bom no corpo? Será que o pano é bom? Pronto, acabou Acabou? Uhum A outra bermuda, copeiro Bastante roupa É o outro Ai, ai Tá cansado de abrir roupa A cueca Seu irmão Tem bolso aí no peito É bonito Pronto, acabou Acabou? Olha quanto lixo a gente juntou Pois é Tem que pegar um saco lá Põe, ó Pega esses papéis E joga no Põe dentro de um saquinho Assim Nossa, gente Olha quanta roupa Agora bora lavar, né? Vou experimentar também E é isso aí A gente Tem hora que acaba sendo chato, né? Porque a gente pega o link E manda pras pessoas Mas assim Eu estava na dúvida Que eu participei de um Da Temo Timo, não sei como que fala E eu ganhei super fácil Aí esse O pessoal tava comentando Que era difícil Eu falei Será que ganha mesmo? Eu vou tentar E aí a gente conseguiu Aí chegou ontem E já vai ajudar pra caramba, né? Essas roupinhas assim Que nem as mais simples, né? Tipo, pra bater na creche Tipo, mancha Rasga É... Tem que ser roupa bem simples Baratinho mesmo É uma forma aí Da gente economizar Espero que vocês tenham gostado Acompanha a gente lá no Insta também Que dependendo da roupa Eu vou fazer uns looks lá pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui pra ajudar o canal Se não for inscrito Se inscreve E até a próxima Dá tchau, Pedro Pro pessoal Tchau, pessoal Eu vou feliz A gente jantou Vou mostrar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, gente Valeu Tchau